Você pretende ter quantos filhos? A gente mudou os planos e agora a gente vai ter oito. Com os que já tem, são dois, mas mais seis no caso. Vamos fazer uma escola. Você tem uma ação quanto custa um filho? Eu tenho, mas a gente tem dinheiro. Não tô falando que não, só tô perguntando se você tem essa ação. Eu tenho, opa, eu sei bem quanto custa Sofia e Lucas, porque ó, não é fácil não sustentar dois. Então vão ser oito, amor? São oito. Só pra deixar claro, eu quero muito ter muitos filhos também. Então parece que era só ela que queria, né? Aliás, é um perigo, né? Porque ele chegou com a história de que eram dois, de repente viraram três. Vai devagarinho, né? Vai devagarinho, vai convencendo. Igual você, mãe, pegou pela barriga, fez uma panquequinha ontem, né? Aliás, mãe, pra quem só não queria nem ter filho mais, você tá bem, né? De zero pra oito. Que louco. Falta só mais dois pra você, 10. E carro? A gente vai andar o quê? De ônibus? De ônibus, com certeza. Porque daí tem a galera pra cuidar, pra ajudar a gente, porque haja, né? É. Aí vai ficar no ônibus. Vamos fazer uma conta de quanto que a gente vai gastar com o filho ao longo da vida? Olha, você sabe bem quantos gastos que já existem. Você faz esse cálculo aí, por cima já é só milhões. Tem que trabalhar nisso. Tem que trabalhar nisso. Ficou assim de jeito que eu �go. Tchau! 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 Tchau!